A palavra de poder está no salmo 18, lá no versículo 6 que diz Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão angustiadas? Mas talvez você seja uma dessas pessoas, às vezes a sua angústia se refere a um problema de saúde A um problema dentro de casa, na família, talvez o desemprego, as dívidas Talvez você esteja sendo perseguido por alguém Mas quando você invoca a Deus, quando você pede por socorro, Ele vem te ajudar Ele vem te socorrer, porque Ele é um Deus bondoso Um Deus maravilhoso Um Deus que ajuda a todos os que o invocam de coração Se você que ouviu essa palavra está precisando de oração Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários Para que eu possa ajudar você em oração Uma oração é boa, mas alguém orando por você é melhor ainda Então você pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários Se você não é um inscrito no nosso canal, aproveite também e se inscreva É só você clicar aí no botão inscrever-se Também não esqueça de acionar o sininho Porque todos os dias, todos os dias, nós colocamos aqui orações e mensagens Para abençoar a sua vida Deixe o seu like para que essa mensagem venha ser compartilhada com mais pessoas E pegue ela também Compartilhe essa mensagem, essa palavra de poder com os seus amigos Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida